Fala galera, pra você que ainda não me conhece, sou o Silvia Codinhoto Hoje dia 22 de fevereiro de 2018, vou fazer mais esse vídeo com uma música autoral Chamada Amor Perfeito, espero que vocês gostem, quem gostar aí curte, compartilha Se inscreva no meu canal, caso você ainda não faça parte dele Deixa o seu like aí se você gostar e bora lá pra mais um Por que será que agora está fazendo drama? Se quando a noite é esse coração me chama No fundo você sabe que ainda me ama Parece até que gosta de sofrer assim Você sabe muito bem que não chegou ao fim Será que te faz bem ficar longe de mim? E o que dói mais do que cama vazia É sentir o desprezo de quem coração Tanto querida Pode ser que algum dia vai se arrepender Mas pode ser tarde pra mim e pra você Deixa o tempo dizer Vou voltar pra mim que eu te pego de jeito Na cama o nosso encaixe é perfeito É um tiro no peito Coração é bandido e o corpo é suspeito Se a gente se encontra não tem outro jeito É beijo gostoso e amor perfeito E o que dói mais do que cama vazia E o que dói mais do que cama vazia É o desprezo de quem coração Tanto queria Pode ser que algum dia vai se arrepender Mas pode ser tarde pra mim e pra você Deixa o tempo dizer Vou voltar pra mim que eu te pego de jeito Na cama o nosso encaixe é perfeito É um tiro no peito Coração é bandido e o corpo é suspeito Se a gente se encontra não tem outro jeito É beijo gostoso e amor perfeito